Vou dar uns tapas nela Poxa, como é que tu sabe que era isso que eu queria? Te liga vivo, te liga vivo, te liga vivo, te liga vivo, te liga vivo Bem legal, tu tá querendo acender Não faz mal, porque ninguém pode nos ver Iluminando teu caminho, me contaminando Mais fácil de entender o que você está pensando Ligando, desligando e ligando a televisão É luz artificial, pode crer Então, toda hora, todo dia, toda a semana Ele rodou o estado uau e acabou na cama Te liga vivo, te liga vivo, te liga vivo, te liga vivo Te liga vivo, te liga vivo, te liga vivo, te liga vivo Cada vez que eu te vejo, eu vejo o meio apagado Problemas são problemas, então o resto é passado A vida muitas vezes é cruel, é ruim, é letal, é mortal Então, joga sua cabeça para o céu A vida quase sempre é assim Todo mundo tem que carregar a sua cruz E a verdade absoluta pode ser O brilho que dá força e me conduz Cabelo solto, sapatinho, calça apertada Mocinha comportada, tua namorada Cabelo molhado, salto alto, dá na luta Mulher da vida, prostituta, erro de conduta Tá tudo errado, isso não é verdade O importante é o coração que me seduz É a realidade, muita sinceridade Mulher é quem dá vida, é quem dá luz Eu quero enxergar essa imagem, essa visão Ver toda essa gurizada Se juntando no salão E aquele olhar de atravessado Para mim não tem valor Na nossa perto o que importa é o calor É, eu quero apenas que as coisas aconteçam Pessoas se conheçam, outras desapareçam Não quero mais além daquilo que eu mereço Que tudo aconteça, quem é vivo que apareça Não quero apenas que as coisas aconteçam Que pessoas se conheçam e que outras desapareçam Eu quero mais além daquilo que eu mereço Eu quero mais além daquilo que eu mereço Que tudo aconteça, quem for vivo apareça Ai meu irmão, quero luz, não quero escuridão Pra ver quem sai, preciso acender Então a toda hora, todo dia, toda a semana Ele rodou na Federal, na Estadual E acabou, engana! Tchau 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 Tchau